O Brasil criou em julho pouco mais de 131 mil vagas de emprego com carteira assinada. O resultado interrompe uma série de quatro meses com mais demissões do que contratações. Foram contratados 1 milhão 43 mil 650 trabalhadores e demitidos 912 mil 640. O total de empregos formais no país é de 37 milhões 717 mil e 45.